Fala aí galera do canal, beleza? Mais um dia de treino aí, ó, voltando aos treinos, aí Alô Prado e Thor Júnior aí pra, no treino aí, Thor Júnior que já saiu de muda já, tá esquentando, né? Aqui do lado tem o ligeirinho também, tá cantando também aí, pra dar uma força, né? Esses dois aqui vai ser a grande revelação aí do canal pra tá disputando aí em torneio, beleza galera? Então, tô no treino aí com eles, voltando os treinos, né? Eu queria estar mostrando aí pra vocês aí, esses lindos canários aí, cantando aí, disputando, pode ver galera que eles são calmos, tá? Ó, eles já fizeram o momento de fibra já, já foram na tala e coisa, agora eles só tão cantando. Beleza galera? Eu uso às vezes o incentivo de áudio de torneio também, pra eles acostumarem com o barulho, já o barulho já como que é lá da roda, né? Pra ele chegar lá e já ter uma noção, tá os dois aí, cantando. E aí, eu vou fazer um, esse mesmo áudio que eu uso aqui, eu vou estar postando aí no grupo também, Pra você que gosta de torneio, de... Esse é um áudio muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Então, pode estar aí deixando aí pra tua ave, beleza? Vou deixar uns 30 minutos, uma hora, mais ou menos, esse áudio gravado aí, deixar aí no canal aí pra galera tá colocando pra ensinar os canários aí, beleza galera? Ó galera, não esqueça aí de dar o like aí, dá uma força pro canal, se inscreve, tá chegando aí, tá gostando dos vídeos. Se inscreve aí galera, eu vejo que a galera tá vendo os vídeos, mas não tá se inscrevendo, não tá curtindo. Então, vamos dar uma força aí, beleza? Aí, o dos canários bem criado. Ó, o aloprado já tá com um grampinho na portinha galera, ó. Do outro dia ele fugiu. Mas ele escutou o Thor Júnior aí cantando, ele voltou na hora já cantando. Eu escutei só o, só o barulhão dele cantando assim, eita, graças a Deus voltou, né? Tá o vídeo aí também no canal, quando ele fugiu, beleza? Tem o grupo do WhatsApp também galera, se quiser participar lá. Tá, chama no WhatsApp, tem um vídeo aí também falando do contato aí. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo, tá? O vídeo que tá ali falando sobre o grupo. O grupo tem algumas restrições, tem uma taxinha também pra tá participando do grupo, tá? Já avisando a galera. Então, quem tiver realmente interessado em participar e aprender um pouco mais, né? O que eu puder passar, eu vou tá passando aí pra vocês, beleza galera? E questão do grupo ali, jamais vou deixar de dar dicas e manejo aí pros amigos e pessoal aí do YouTube, do canal. É uma família. Só que a exclusividade tá ali no grupo. Eu vendo o vídeo do teu canário, vendo o dia a dia dele, vai ser mais fácil. E a gente tá mexendo e preparando ele pra torneio e pra criação, né? Tá aí, ó. Também tá cantando aqui o ligeirinho. Então é isso aí galera. Só um videozinho aí de passagem pra vocês. Pra atualizar o que tá passando aí no canal, beleza? Tamo junto, abraço. Valeu. E aí galera, ó. Antes de terminar aí, queria mostrar também o Alok. Que antes tinha dado o nome de Alequim. Né? E mudei. Né? Que é um canário que também ficou bem disposto a ir pra canto. A gente vai tá dando o treinamento certo pra ele também. Mas ele já canta de cara desde os três meses. Pra vocês verem, ele tá cantando, né? Faz ver aí, ó. É um canário que não tem frescura. Ó. Beleza galera? Então é mais um canário que a gente vai testar. Isso vai dar torneio. Agora o Torre Júnior abriu bem. E o Aloprado também. E o Alok já joguei ali. Ó. Já tá cantando. Tá acompanhando eles aí. Não tem medo de canto. Não tem medo de canário. Né? Tá aí, ó. Senta no poleiro e é canto. Canto pra cima. Beleza galera? Então galera, ó. Dá aquela força. Se inscreve aí no canal. Agora eu vou encerrar mesmo. E Deus abençoe todos aí. Logo vamos tá iniciando uma criação, né? Nova temporada aí. Beleza? Então bora aprontar as fêmeas e... E também tá... Tá preparando os canários aí, beleza? Se Deus quiser logo vai tá liberado esse torneio aí pra gente tá... Botando esses bichinhos aí pra... Pra tá disputando. Beleza? Ficou meio agitado. Então galera, valeu. É isso aí. Falou. Falou. Tchau.